Que o mundo dá volta Vivendo em busca de calor Correndo atrás de um valor Quem pensa não para e não quer falhar O mundo dá voltas, não vai parar Andei longos passos, longas estradas Chinelo de dedo, cara lavada Pra dizer não sei Você verá que o mundo dá voltas Pra dizer não sei Você verá que o mundo dá voltas Muralhas de espinhos Não irão me parar Sentado e espero A onda passar Não perco nada A visão encontra o tempo Pra que dizer O que vai acontecer Não sei Você verá que o mundo dá voltas Pra dizer não sei Você verá que o mundo dá voltas Que o mundo dá voltas Tempo em busca de calor Correndo atrás de um valor Quem pensa não para e não quer falhar Quem pensa não para e não quer falhar O mundo dá voltas, não vai parar Andei longos passos, longas estradas Quem pensa não para e não quer falhar Quem pensa não para e não quer falhar O que vai acontecer Que o mundo dá voltas 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 Obrigado.